Se você ama tanto o seu peludo que quer que ele fique muito mais tempo do seu lado, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te contar 7 dicas para o seu cachorro viver muito mais tempo. Fala, pais de cachorros! Aqui é o Bruno Cavalcanti, da Canis Vitai. Vamos começar esse vídeo com uma noçãozinha básica. Quantos anos um cachorro pode viver? Quantos anos o seu cachorro mais velho viveu? Deixe nos comentários a sua resposta para a nossa comunidade de pais de cachorros. Respondendo a primeira pergunta com fatos. O cachorro mais velho do mundo viveu 30 anos. Sim, gente, 30 anos. A detentora desse título foi a Maggie, essa linda e grande kelp australiana. A título de curiosidade eu trago pra vocês também o recordista do mundo dos gatos, que viveu incríveis 38 anos. O nome dele era Creme. E no vídeo de hoje você vai descobrir 7 segredos dos pais desses pets incríveis. Quem sabe você consegue aplicar várias dessas dicas com o seu cachorro, aí mesmo, da sua casa. Um fator super importante para o seu cachorro viver mais é... Qualidade dos alimentos. Assim como no mundo dos seres humanos, no mundo dos cachorros, há opções de alimentos terríveis e opções muito boas. Se você quer que eu faça um vídeo com uma lista das melhores alimentos para cães, deixa o seu pedido nos comentários. Normalmente, quanto mais a gente sabe, melhor pela alimentação a gente pode fazer. Há um tempo atrás nem sabiam ao certo porque refrigerante fazia mal. Quanto mais informação, melhores são as opções. Talvez seja até intuitivo pensar que quanto mais natural é a alimentação, melhor ela vai fazer para a saúde. Para os cachorros não é diferente. A lógica é essa. Mas a transição não é nada fácil. Por isso eu estou aqui para te ajudar nessa mudança da alimentação do seu cachorro. A próxima dica para uma longevidade saudável para o seu peludo é... Suplementação. Como tudo que você vai encontrar por aqui no canal, quanto mais natural for essa suplementação, melhor. Como exemplo, se você adicionar levedo de cerveja e iogurte na dieta do seu cachorro, eles vão funcionar como prebióticos e probióticos. Que são juntos uma duplinha incrível em prol da microbiota do bem do intestino do seu cãozinho. Você administrando esses suplementos para o seu cachorro garantir qualidades como a modulação de quadro inflamatório, melhoram a digestão dos alimentos, defendem o cachorro de infecções por bactérias do mal e muitos outros benefícios. Gente, esses foram apenas dois exemplos entre muitos outros suplementos que podem promover longevidade para o seu peludo. Se você quiser saber mais sobre os suplementos, me deixe saber disso nos comentários desse vídeo. Essa dica de agora é totalmente invisível a olhos nus e provavelmente você achava que estava fazendo o bem para o seu cachorro e para o seu quintal. Reduza ao máximo os químicos. Estudos comprovam que cachorros que têm contato com pesticidas de grama e remédios contra carrapatos e pulgas têm 70% a mais de chance de desenvolver o câncer do sistema linfático. Bruno, é fácil falar para não usar, mas como eu faço para controlar as pulgas, carrapatos, moscas e vermes no meu cachorro? Existem algumas opções naturais super saudáveis para todos esses casos. Usar como complemento na alimentação do seu cão o alho, óleo de neem e outras alternativas são maneiras naturais de combater esses casos e sem nenhum efeito colateral. Se você quiser que eu faça um vídeo contando mais sobre repelentes naturais para o seu cachorro, me conta nos comentários. Eu falei que reduzir os químicos pode aumentar a expectativa de vida do seu cachorro. Outra redução que pode ajudar é do estresse. Há alguns artigos científicos que comprovam que o estresse psicológico pode comprometer as funções do sistema imune do cachorro. Há evidências que comprovam até a relação dele com doenças como o câncer. Então poupar o seu cachorro de brincadeiras, de tirar o brinquedo, que você sabe que ele é super ciumento, achando engraçadinho, deixar ele suscetível a situações que ele não gosta sem introduzir elas de maneira positiva e a falta de socialização dele com outras pessoas e outros cachorros aumentam muito o estresse. Então faça esse controle que seu peludo vai viver muito mais. Talvez essa dica para o seu cachorro viver muito mais tempo seja a mais simples, mas uma das mais difíceis. O simples ato de passear todos os dias. A Maggie, a cachorra mais velha do mundo que viveu seus incríveis 30 anos, andava 9 quilômetros todos os dias. Isso acontecia na fazenda onde ela morava, na Austrália, que ela ia atrás do trator do seu pai. E não é só segredo da recordista mundial não, tá gente? Os três cachorros mais velhos do mundo praticavam exercícios pelo menos duas horas por dia. A atividade física tem inúmeros benefícios e seria até impossível citar todos aqui. Por isso eu vou levar esse tema de uma maneira um pouquinho diferente hoje. Imagina que o seu cachorro é um animal, que tem a sua biologia que evoluiu durante milênios. Milênios, gente. O que tem que os cachorros são animais, Bruno? Que eles estão sujeitos a todas as leis naturais da vida, que nós também estamos. O que não prospera, aos poucos, vai morrendo. Quando a gente ingerce um braço ou uma perna, os músculos vão aos poucos atrofiando. O cachorro vai aos poucos padecendo, se o corpo dele não estiver em funcionamento. O corpo do seu peludo foi feito para se movimentar, assim como o seu. Caso ele esteja sedentário, ele vai ser apenas um cachorro que está sobrevivendo. Não vivendo. Outra dica de longevidade saudável para o seu cachorro é resultado de estudo científico e também do que a Maggie praticava. Restrição calórica. O que é restrição calórica, Bruno? É dar o mínimo de comida possível para o seu peludo. Nossa, Bruno, assim ele não vai passar fome? Calma. Tudo deve ser feito com acompanhamento profissional para não colocar em risco a saúde do seu peludo. Acontece que o corpo é uma máquina. E quanto mais se usa essa máquina, mais ela desgasta. O corpo tem que trabalhar toda vez que o cachorro come. O trabalho é feito pelo sistema de gestório. Quanto mais comida, mais esse sistema trabalha. A cachorra mais velha do mundo, a Maggie, ela fazia jejum por conta própria. Simplesmente decidia não comer sua alimentação natural quando ela não queria. E ela não era forçada e nem estimulada a comer pelo seu pai, Brian McLaren. Um estudo científico até comprovou com 48 labradores que se comessem 25% a menos de comida, eles poderiam viver até dois anos a mais. Resumindo, procure um auxílio de um profissional e não exagere na comida do seu peludo. A última dica para o seu cachorro ficar muito mais tempo ao seu lado, você tem certeza que faz bem para os humanos. Mas nunca parou para pensar que os cachorros também precisam disso. Esforço mental. Há diversas evidências científicas que comprovam a relação inversamente proporcional da quantidade de atividade física e as incidências de doenças crônico-degenerativas, como o Alzheimer. Peraí, Bruno. Como você está falando que o meu cachorro pode ter Alzheimer? Pode sim. Inclusive, eles são até modelo de referência dessa doença para estudos em humanos. Tamanha a semelhança. O difícil é diagnosticar essa doença nos cães. Visto que não dá para saber se ele esqueceu o seu nome. Muitas vezes os tutores acham que o cachorro está apenas velhinho. Como tudo na natureza, o que não é usado vai morrendo aos poucos. Com essa lógica, eu já falei para vocês trabalhar o corpo do seu peludo todos os dias. A dica agora é para trabalhar a mente. Como eu vou trabalhar a mente do meu cachorro, Bruno? Basta seguir o meu canal e acompanhar todos os conteúdos. Que por aqui, você vai encontrar brinquedos de esforço mental. Nos stories, você encontra dicas de adestramento e treinamento de comandos. Seu cachorro é mais inteligente do que você pensa. E ele vai achar os treinamentos que você vai fazer com ele incrivelmente legais. Então foram essas as sete dicas para o seu cachorro viver muito mais. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E se restou alguma dúvida, é só deixar sua pergunta nos comentários ou falar diretamente comigo nas minhas páginas. Você faz parte da comunidade de pais de cachorros. Juntos, vamos fazer o seu cachorro viver muito mais. Juntos, vamos fazer o seu cachorro.